O Palmeiras é uma das equipes que está constantemente ativa no mercado da bola. O Verdão raramente perde uma boa oportunidade de fazer um bom negócio e melhorar o elenco do time, ou encher os cofres alviverdes. O nome mais recente que está engajado em conversas com o clube é o de Bruno Tabata, do Sporting, de Portugal. A alta cúpula do Verdão tenta encontrar maneiras de tornar o negócio financeiramente possível e vê Tabata como uma boa opção para repor a saída de Gabriel Veron. Mas foi outra notícia que agitou o fim de semana da torcida do Palmeiras, isso porque segundo o jornalista sul-americano Bruno Ponte, o alviverde está atrás de uma promessa do futebol latino. Em contato com o jornalista, o empresário Marco Vanzini revelou que Palmeiras e Corinthians fizeram sondagens ao Serro Portenho para saber a situação do atacante Fernando Ovelar, de apenas 18 anos. O jovem jogador é considerado uma das maiores promessas do futebol paraguaio. Vários clubes me perguntaram sobre ele, Fernando Ovelar, entre eles, Corinthians e Palmeiras, disse Marco em conversa com o jornalista. Em outro momento o empresário expõe que a prioridade é de Serro Portenho, o que fez com que a torcida julgasse ser apenas um movimento para valorizar o jogador. Claramente o empresário tentando valorizar o jogador, disse um internauta. Conforme o portal TransferMarket, o atacante é avaliado em cerca de 5 milhões de reais, tornando o negócio uma possibilidade interessante pelo baixo valor, possibilitando uma boa revenda, se for uma boa oportunidade de mercado, pode contratar sem problemas algum, ainda mais sendo jovem e com alto potencial de revenda, disse outro torcedor.